A Clickworker abriu a janela dos projetos, então se você estiver bem preparado, se você souber como driblar as dificuldades, com toda certeza você vai conquistar esse mesmo tipo de projeto ao qual eu já estou trabalhando, que é o envio dessas microtarefas, que são fotos distintas. Bem galera, é o seguinte, eu vou mostrar aqui na tela do meu computador sobre a empresa Clickworker, exatamente isso, é uma empresa focada em macrotarefas, chegou um trabalho aqui para mim para que eu enviasse algumas fotografias que valem em torno de 60 centavos de euro e 70 centavos de euro, que é isso que eu estou mostrando aí na tela do computador, tá vendo aí? É um site de cotação, 60 centavos de euro dá 3 e pouco e 70 centavos vai dar 4 e 56, dá quase 5 reais por cada job, por cada projeto enviado, tá? E como vocês podem olhar aqui, esta é uma imagem que eu tirei do print do meu computador, do meu celular, onde mostra a quantidade de trabalhos disponíveis que tem e como vocês podem se certificar, é uma quantidade expressiva, tá? Então, vamos supor aqui que eu consiga e eu vou conseguir. Bem galera, para que vocês não queimem a dica que eu vou passar aqui para vocês, principalmente você que está conhecendo agora este mercado do trabalho home office e já tenha se cadastrado na Clickworker há muito tempo ou há semanas e ainda não conseguiu, eu vou deixar aqui duas dicas matadoras para que vocês, a partir de hoje, consigam aí efetivar e pegar aí esses projetos, são macro projetos que tem dado aí um efeito monetário satisfatório para aquelas pessoas que sabem aproveitar aí as dicas contidas aqui no canal. Então, duas dicas matadoras, enviar aí 10 fotografias de acordo com as especificações dele. Então, a gente coloca aqui 70 vezes 7, vai dar 7 euros e a gente vai ter aqui, convertendo para o valor do dólar de hoje, né? 7, vai dar em torno de 46 reais aqui, vamos arredondar, tá? Por cada projeto enviado. Bem galera, para que vocês não queimem a dica que eu vou passar aqui para vocês, principalmente você que está conhecendo agora este mercado do trabalho home office e já tenha se cadastrado na Clickworker há muito tempo ou há semanas e ainda não conseguiu, eu vou deixar aqui duas dicas matadoras para que vocês, a partir de hoje, consigam aí efetivar e pegar aí esses projetos, são macro projetos que tem dado aí um efeito monetário satisfatório para aquelas pessoas que sabem que sabem aproveitar aí as dicas contidas aqui no canal. Duas dicas matadoras. Primeiramente galera, como vocês podem estar observando aí, eu estou mostrando um pouco do mecanismo de como funciona o aplicativo no celular, tá? Eu estou gravando ao mesmo tempo com o meu celular e a tela do computador, como vocês podem estar observando aqui, ó. Eu estou até com uma campanha aberta aqui, que é uma campanha do Facebook Ads que eu estou trabalhando aqui, tá vendo aqui, ó. Tem surtido resultado também, eu trabalho bastante com o Facebook Ads, né, que é o modelo de tráfego pago, tá? Que eu aconselho vocês aí a tentar trabalhar que você vai ter resultados aí satisfatórios, igual eu estou postando nos meus vídeos aí semanais, tá? Eu fiquei praticamente uma semana sem postar vídeo, porque é uma correria lascada de segunda a segunda, ajudando outras pessoas também a conquistar aí alguns objetivos, muitas dessas pessoas já estão conseguindo aí alguns resultados. Galera, vamos à primeira dica, principalmente para você que está totalmente confuso, tá? Eu sei que você já se cadastrou na Clickworker, você veio para cá e digitou aí Clickworker, assistiu outros vídeos aí de outros produtores de conteúdo que te ofereceram dicas similares, ou talvez não similares aos quais eu tenho passado aqui no canal, e vocês não conseguem de jeito nenhum, de jeito nenhum conquistar nenhum tipo de projeto. Vocês ficam totalmente aflitos e ficam se perguntando se realmente esse tipo de metodologia de trabalho funciona. Galera, o que eu estou mostrando para você é algo totalmente verídico. É a tela do meu celular, tá? Eu estou gravando a tela do meu celular, tá? São micro tarefas extremamente simples, como vocês podem estar constatando aí, tá? Em uma das tarefas, eles solicitam para as pessoas que realmente passaram por um cribo de teste, e caso você queira saber quais os cribo de teste, para que vocês peguem projetos similares ou outros projetos dentro da plataforma que ela soltou os projetos, tá? A Clickworker, ela abriu a janela dos projetos. Então, se você estiver bem preparado, se você souber aí como driblar as dificuldades, com toda certeza você vai conquistar aí esse mesmo tipo de projeto ao qual eu já estou trabalhando, tá? Que é o envio dessas micro tarefas, tá? Que são fotos distintas, tá? E para que você não fique perdido. Algo importante para você que não conseguiu nenhum projeto ainda na Clickworker com 3, 4, 5 meses ou algumas semanas. Galera, partindo desse princípio, tá? Se você não sabe como se portar dentro desse mercado, no contexto geral, vocês precisam, vocês precisam ter um alicerce de conhecimento. Não tem como, tá? Se você for uma pessoa autodidata e souber pesquisar nas principais ferramentas aí, os principais motores de busca, um deles é o pai dos burros, é o Google. Se você tem facilidade em pesquisar assuntos correlacionados, se você tem facilidade em encontrar grupos de networking, né? Que são as pessoas que estão falando o mesmo tipo de linguagem sobre o mesmo tipo de anúncio, pô, bacana, você vai conquistar esses projetos igual eu estou conquistando. Agora, se você tem uma dificuldade em até mesmo pesquisar para encontrar, eu aconselho vocês estarem presentes em um grupo onde as pessoas falam a mesma língua. Outro detalhe nesta primeira dica. Galera, infelizmente, muitas pessoas que estão chegando nesse mercado do home office, elas chegam totalmente cruz, não sabem, desconhecem, outras nunca ouviram falar sobre essa metodologia de trabalho, e quando se deparam com vídeos no YouTube, vai lá pesquisa, fica jogando, fica se certificando que outras pessoas estão conquistando aquilo que ela está pesquisando e quer participar, essa pessoa, ela já fica confusa, pô, mas como que essas pessoas estão conseguindo este tipo de trabalho, sendo que eu não consigo? Bem, você não consegue pelo fato de você não ter uma vivência a longo prazo, tá? Você precisa ter uma vivência a longo prazo para aprender as artimanhas desse mercado, é algo totalmente coerente, tá? Experiência própria. Só que para você que está com pressa, para você eliminar todas essas etapas de pesquisa, de procura, vai lá no Google, vai lá no YouTube, visualiza um vídeo de outro cara que está falando outro tipo de contexto, com outro tipo de habilidade, isso vai confundir a sua mente. Então, para que vocês eliminem essas etapas e encurtem a possibilidade para conquistar este mesmo tipo de projeto que eu conquistei, sendo que a Clickwork, ela abriu as janelas para novos trabalhos, e se você demorar, os trabalhos têm um tempo de vida, os trabalhos se fecham pela quantidade de pessoas que também sabem como conquistar um projeto. Você quer conquistar os projetos rapidamente? Bem, eu tenho um grupo no Telegram, é um grupo novo, um grupo de pessoas que estão falando o mesmo tipo de linguagem, e um outro detalhe, vocês precisam estar, além de um grupo, vocês precisam conhecer a fundo algumas artimanhas, além daquelas que eu estou informando para vocês, como comprando um curso que fale o mesmo tipo de linguagem, tá? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do curso ao qual eu comprei, estudei, mais de uma vez, para entender como funciona este mercado, é muito importante. Muitas pessoas que não têm sucesso comprando os segredos do Home Office são pessoas que nem assistem todos os módulos, quando assistem já vai tentando fazer ali o que o Eduardo Borges ensina, e não é desse jeito. Novamente, vocês não podem apostar 100% das suas fichas em qualquer tipo de curso, mas vocês precisam de um start, vocês precisam comprar o curso Segredos do Home Office se vocês quiserem estar presentes dentro desses projetos ao qual eu estou mostrando aqui para você. O curso, ele é um alicerce, ele abre a porta do seu conhecimento. Por isso que eu sempre falo, vocês não podem apostar 100% das suas fichas em qualquer tipo de curso. O curso, ele vai te dar um alicerce, ele vai te dar um aprendizado, ele vai expandir a sua mente para que você caminhe sozinho, certo? Então, para as pessoas que compram do meu link aqui, eu ofereço uma consultoria semanal para vocês. Então, vocês, além do aprendizado do curso, vocês estarão confortáveis aprendendo com um cara que cria um curso que é o mais completo da internet, e você vai ter a minha consultoria semanal com marcação de agenda, para que você elimine todas essas etapas ao qual você está tendo dificuldade. Então, vai ser mais fácil de você visualizar esse mercado, vai ser mais fácil de vocês entenderem como chegar mais rápido e conquistar aí de vez e sair dessa mesmice de nunca conseguir absolutamente nada. Eu vejo muitas pessoas chegando até a mim com o mesmo tipo de dificuldade. Rodrigo, eu não consigo. Por quê? Ou porque eu explico na consultoria que eu estou oferecendo para quem comprar aqui deste link que é do site original. Tenham cuidado. Este site, este recurso que o Eduardo colocou dentro do site já está sendo duplicado, já está sendo clonado. Então, eu garanto a qualidade do curso através deste link. Você quer conquistar projetos como este que ainda está passando aqui? Galera, você vai ganhar de acordo com a cotação da moeda corrente. A ClickWorker, ela é uma empresa europeia, então ela paga-se em euro. Então, hoje o euro de setenta centavos, quatro e cinquenta e seis. Agora, se for sessenta centavos, vai dar três e noventa e um. E você, como vocês podem visualizar aqui, tem mais de cinco mil trabalhos disponíveis. Está aqui, ó. Estas são as imagens que eu posso enviar, tá? Existe uma técnica ao qual eu mostro na minha consultoria como você faz para enviar essas imagens, porque tem imagens que você tem que tirar selfies. Existem algumas técnicas ao quais você pode fazer isso. E somente para quem comprar o curso e comprar o curso aqui na descrição deste, do meu vídeo, e na consultoria que eu presto aí durante a semana e durante os finais de semana de acordo com a agenda, tá? Já porque, até porque tem algumas pessoas, aí tem mais de vinte pessoas que eu estou prestando consultoria e isso vem crescendo, galera. Então, é muito importante que vocês estejam aí focados, principalmente, nas pessoas que estão oferecendo aí a veracidade dos fatos, tá? Eu estou mostrando o aplicativo da Clickwork para vocês. Estou mostrando o modo, o jeito, um dos jeitos que eu consigo aí efetivar os meus trabalhos aí e ganhando na moeda corrente tanto em dólar como em euro. Então, se você está interessado, deixe um comentário. Ó, Rodrigo, eu quero, eu vou te chamar no WhatsApp aí para a gente conversar. Eu estou nessas condições hoje, você pode me ajudar? Com certeza, eu vou, eu vou arquitetar alguma coisa para que você aí possa participar do que algumas pessoas estão participando junto a Clickwork. É isso aí, galera. Se você é novo no canal, compartilhe este vídeo e se inscreva e ative o sininho porque isso tem uma importância muito, 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 muito grande mesmo para nós, criadores de conteúdo na internet. Eu já atingi aí a marca de 700 inscritos, isso tem me deixado muito feliz. Logo, logo aí, eu estou com mil inscritos aí, se Deus quiser, propagando aí a verdade dos fatos relacionados ao marketing digital e um contexto geral, galera. Digite, eu quero, se você tiver dúvidas. Até mais, tchau, tchau.